oi gente gente olha eu tava lavando aqui o quintal apareceu esse bicho eu jogo água e ele tá virado e eu não sei que bicho é esse no princípio eu achei que era uma barata e olha o tamanho dele e eu morrendo de medo dele tá vendo essas essas patas dele é se mexendo da impressão que ele quer me bater sabe nossa hoje ai ai e eu morrendo de medo eu tava lavando aqui né e apareceu esse bicho e agora eu tô com medo de desvirar ele eu não conheço esse bicho que lembra uma barata você sabe do nome se você souber deixa nos comentários para mim que bicho que é esse ó eu jogo um pouco de água ó ele vai ele fica e o medo de eu tocar nele eita nós nossa que bicho que é esse hein gente me conta aí nos comentários você tem medo de bichos assim eu não sei que bicho que é mas que eu eu tô com medo eu tô eu tô eu vou deixar ele aí eu não vou mexer nele não vou tô com medo você também tem medo desses insetos eu tenho então se você souber o nome desse bicho fala para mim porque eu não sei e eu tô com medo conta para mim também você tem medo quando aparecem esses bicho em algum lugar da sua casa do seu quintal porque a dona Maria tem medo fosse barato eu não teria agora se fosse um rato eu teria muito dona Maria tem medo de algumas coisas mas conta para mim se você sabe o nome dele deixa o seu like faça um comentário se inscreva no canal e vem com a dona Maria